Alô meus amigos aqui, jornalista Homero Roberge, eu estou aqui no Museu Ferroviário na cidade de Tubarão, Santa Catarina, e eu vou mostrar pra vocês hoje esse belíssimo museu mantido pela associação de ex-ferroviários. Vocês vão amar realmente, vão gostar muito do que vocês vão ver agora. Esse é um passeio pela história, a história da ferrovia, a estrada de ferro Dona Tereza Cristina, que trouxe o progresso pra região, desde os portos lá de Ituba, até as Vidas de Carvão, na região de Valvera, de Viciúma, toda aquela região ali. Então, vejam bem, a ferrovia, a estrada de ferro da ferrovia Dona Tereza Cristina, chegou aqui na nossa região, no ano de 1884, que foi a sua construção, transporte de Carvão das Minas, até o porto de Ituba e o porto de Laguna, toda essa região cresceu. Então, essas locomotivas, o capeta pode mostrar aqui as nossas locomotivas, as locomotivas, vem comigo, vem comigo. As nossas locomotivas, pode mostrar aqui, capetas, locomotivas, isso. Vem comigo aqui. Então, esse museu ferroviário aqui na cidade de Tubarão, realmente é uma coisa incrível, uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa. Existe aqui, pessoal, os técnicos especializados em... reforma. Pode mostrar essa locomotiva aqui. Mostra essa locomotiva aí. Essa locomotiva, olha, está toda deteriorada, toda deformada. Ela vai passar por um processo de restauração. Comigo aqui, capeta. Aqui, comigo aqui. devagar, devagarinho aí, capeta. Ele vai passar por um processo de restauração. Todo esse acervo, é um verdadeiro acervo. Aqui, ó, essa aqui está para restaurar, como vocês podem ver. Deixa um pouquinho comigo agora aqui, capeta. Olha, como está vendo aí, olha só como é que está o estado dessa locomotiva. E ela vai e fica assim, pessoal. Olha só. Olha como o pessoal aqui tem uma capacidade incrível, uma técnica de restauração. São realmente gente muito bem treinada, capacitada. Essa locomotiva aqui de 1941, aqui no Museu Ferroviário, na cidade de Tubarão. Pode ver aqui, olha aqui. Aqui a luz é um pouco... Mas dá para ver muito bem. Olha só, olha só. Esse tipo de locomotiva aqui, olha só, pessoal. Aqui, essa aqui já está tudo restauradinha. A locomotiva vem para cá, como vocês podem ver, né? O estado que ela chega aqui. Ela, depois de muitos anos de trabalho, transporte de carvão, transporte de passageiros, algumas ficam no tempo, vão se deteriorando. Essa aqui é de 1919. Depois, ela vem para cá, recebe uma restauração. O pessoal muito, mas muito capacitado. Consegue deixar ela assim, novinha, novinha, como se tivesse acabado de sair da fábrica. Como falei, na rodovia chegou aqui em Tubarão e toda a nossa região, em 1884 foi a sua inauguração. O Visconde de Barbacena, que teve autorização do império para o monopólio do carvão mineral que tinha aqui na nossa região. Então, ele conseguiu fazer todo esse transporte no início, lá em 1884. Então, essa aqui, pessoal, está bem... Olha só que locomotiva maravilhosa. Vou pegar em outro ângulo aqui, que vocês podem ter a oportunidade. Olha, essa aqui está prontinha para receber a restauração. Olha, essa aqui, pessoal. Essa locomotiva aqui, que maravilhosa. Você pode observar. Já restaurada, pintada, muito bonita essa locomotiva. Bom, como eu estava falando, o Visconde de Barbacena recebeu autorização do império Dom Pedro II para fazer o transporte do carvão e construir essa ferrovia, que foi uma parceria com os ingleses. Construíram em tempo recorde, de 1880 a 1884. Pontilhões, ponte, tudo ficaram prontinho. Ficou verdadeira maravilha a ferrovia Tereza Cristina, que iria transportar o carvão mineral das minas, ali da região de Criciúma, Lauro Milha, aos portos de Imbituba e também ao porto de Laguna. No início, depois com a chegada da Companhia Siderúrgica, em 1943, esse carvão mineral ia para a Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, que era misturado ao minério de ferro para a construção do aço. Hoje, o carvão, ele é única e exclusivamente para o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Pode observar a locomotiva por dentro, uma coisa maravilhosa, totalmente restaurada. Essa aqui é de 1924. Então, a ferrovia, a estrada de ferro Dona Tereza Cristina, hoje é privatizada, hoje é a ferrovia Tereza Cristina. E lá em 1884, quando teve o seu início, toda a administração, a oficina de locomotiva, era lá em Imbituba. Depois, veio para Tubarão, aqui no nosso bairro Oficinas. Olha essa outra locomotiva aqui. Pode observar. Temos uma outra locomotiva aqui. Olha essa pequenininha aqui, pessoal, de 1919. Coisa maravilhosa. E, então, o escritório e toda a administração, oficina de locomotiva, vagões, foi transferida aqui para a cidade de Tubarão. Aí, sim, Tubarão desenvolveu, cresceu. O bairro Oficinas, onde temos a oficina de locomotiva e também temos a oficina de vagões, cresceu, transformou um bairro pujante. A cidade de Tubarão cresceu. O bairro Capivari, debaixo, com a chegada da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1943, também cresceu. O porto Imbituba, Laguna, cresceu. Toda a malha ferroviária, toda a malha ferroviária dos portos até a mina, da mina aos portos, desenvolveram, graças ao carvão mineral e graças, principalmente, à estrada de ferro Dona Tereza Cristina. Hoje, a nossa ferrovia Tereza Cristina. Olha essa que bonita essa aqui, também já restaurada. Olha essa aqui azul, que bonito, pessoal. Vocês podem observar aqui, essa locomotiva azul. Aqui o pessoal, o pessoal trabalhando aqui na sua manutenção. Vou conversar com o cidadão aqui. Bom dia. Estão mostrando aqui para o canal Homero Gouberg. Vocês trabalham aqui nessa oficina, digamos assim, oficina do museu. Galpão do museu. Galpão do museu. Claro, a oficina fica lá no outro pátio, que é uma responsabilidade da ferrovia. Mas aqui, única e exclusivamente do museu. E é do museu. E é exclusivo do museu. A locomotiva chega aqui, como a gente mostrou ali, deteriorada, com o tempo, né? E em quanto tempo, em quantos meses, você deixa uma locomotiva bonita como essa aqui? No próximo, no mínimo, de uns seis meses. Seis meses ela fica... Para não andar, só para a estética. Só para a estética. Essas que estão aí, só para a estética. Só as duas últimas lá, que é para... lindar. As duas primeiras estão lá na frente, elas estão aptas a funcionar, tem aqueles passeios turísticos. Exatamente. O seu nome é... Livaldo. Livaldo. Livaldo, tu trabalhava na ferrovia antes ou não? Não, não, eu trabalhei na época, mas em 97, mas foi na vigilância. Vigilância. Depois que começaste a te dedicar... Eu voltei para cá, para o museu e estou até hoje. Estou até hoje. Beleza. Vocês realmente são os artistas, né? 16 anos. Um pessoal artista. Foi tudo assim, autodidata. Fui aprendendo, foi fazendo. Isso, um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro, foi fazendo. Parabéns, esse é o... É o... Nivaldo, né? Nivaldo. Parabéns, Nivaldo. Obrigado, obrigado. Isso. Um abraço a todo o pessoal, né? Obrigado. Tchau. Esse é o Nivaldo. Aqui vocês podem ver um vagão de passageiros da época, né? Um vagão de passageiros. Realmente era uma época... Uma época de ouro, né? Uma época gostosa. A gente andava de trem. Eu tive oportunidade de andar de trem. Porque começou na parte de vagões, né? Claro. A gente teve a parte de vagões. Aqui uma Santa Fé de 1949. O transporte todo começou com... Com o transporte de carvão, né? Tivemos todo o transporte de carvão. E hoje... Hoje... Olha essa locomotivazinha aqui, bonitinha aqui, ó. Olha essa aqui, que muito linda, né? Muito linda. É... A ferrovia, a estrada de ferro Dona Tereza Cristina, o intuito no começo era o transporte de carvão. Claro que depois começou o transporte... Transportava farinha e outras coisas mais. E começou também o transporte de passageiros. Como você pode ver ali esse vagão de passageiros aqui, né? Fazia o transporte de passageiros de Criciúma. De Criciúma vinha para Tubarão, para Cabiçudo, Balneário Cabiçudo, para... 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 E passageiros da ferrovia Tereza Cristina. Essa de 1912. Pessoal, realmente... O nosso museu ferroviário aqui da cidade de Tubarão. Quem não conhece, pode vir visitar. Fica na avenida Pedro Zappellini, bem... Bem pertinho aqui do campo do Ercílio Luz. Né? Uma coisa que você deve vir, deve conhecer. é a história. Aqui continua mais alguma parte do museu. Então, você pode vir aqui conhecer o museu ferroviário, realmente. Traga os seus filhos, traga os amigos, as escolas aí da região pode fazer excursão, fale aqui com a administração, venha conhecer esse museu, venha conhecer que realmente é uma coisa maravilhosa. Olha só que locomotivo, uma locomotiva espetacular. Como o Nivaldo falou, aquelas duas locomotivas que tem ali, elas fazem o transporte, com o passeio turístico, aqui eles fazem o passeio turístico, ferroviário. também você pode entrar em contato aí com a administração do museu e você pode passear, eles fazem uns passeios maravilhosos. Né? Tudo bom? Bom dia? Bom dia, tudo certinho, certinho, né? Aquilo ali é o guardião aqui do museu, companhia da Doca de Invituba. Olha essa locomotiva deteriorada com o tempo, eles levam aproximadamente seis meses a um ano para deixar uma locomotiva como essa, assim como essa que está aqui. Essa, pessoal, essa locomotiva e essa que está aqui, elas fazem os passeios turísticos aqui pela região, você conhece toda a nossa região, onde, outrora, transportava as nossas riquezas, nosso ouro preto, carvão mineral. Eu vou mostrar para vocês aqui também, eu vou mostrar para vocês, aqui é uma réplica de, de uma, de uma estação, aqui temos uma réplica de uma estação onde as pessoas tomam um trem para irem fazer o passeio ferroviário. Vou mostrar para vocês, aqui tem uma réplica de uma estação. Do outro lado ali, lá que vocês estão vendo, é a oficina de vagões. Aqui é a estaçãozinha, aqui tem uma réplica de estação, estação de omisso freita, de omisso freita, foi um grande empresário aqui da região, um grande empresário da região, então, trabalhou muito tempo na estrada de ferro dona Tereza Cristina, o senhor de omisso freita, uma justa homenagem, e aqui nós temos uma estaçãozinha, aqui o pessoal toma o trem para fazer o grande passeio turístico, que lembrando os bons tempos que outrora tínhamos aqui, aqui uma réplica da estação, pode ver aqui uma réplica da estação, relógio da época, isso aqui, uma réplica da estação de omisso freita, esse é o seu de omisso freitas, telefones antigos, está aqui, conhecendo uma réplica da estação da nossa grande estrada de ferro dona Tereza Cristina, está aí pessoal, você conheceu o museu ferroviário aqui na cidade de Tubarão, Santa Catarina, sul de Santa Catarina, um abraço, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberto, dê uma força aqui ao canal Homero Roberto, curta, compartilhe, inscreva-se, estou aqui no Youtube, no Instagram e no Facebook, pessoal, até o próximo vídeo, um abraço e até lá, não se esqueça, inscreva-se aí no canal Homero Roberto, tchau pessoal e até lá, tchau.